Fala minha galera do Brasil, estamos por aqui pra trazer pra vocês o parceiro aqui da grande final da disputa Final aqui, tá acirrado, adrenalina, roia mil, vaqueiro buscando se tornar campeão brasileiro Tem três vaqueiros aí brigando ponta a ponta, aliás, quatro vaqueiros brigando ponta a ponta A se tornar campeão brasileiro do campeonato, Beto Viportal, o Zé Barreto, o Delvano, o Zé da Guerra e o vaqueiro Renato, o PT Primeira rodada aí, começou com 70 duplas, 45 fizeram Começou a segunda rodada com 45, fizeram 25 duplas e agora nós vamos pra terceira rodada com 25 duplas Vamos ver quantas duplas vai fazer nessa rodada agora, gente O Zé da Guerra pegou o retorno, tornou o protetor, o boi dele foi revista a luva lá pelo juiz E o juiz disse que o boi do Zé da Guerra e o Zé da Guerra vai voltar pro retorno aí 25 duplas agora na terceira rodada Acredito agora que nessa rodada agora, gente, quem fizer na rodada já garanta aí o passaporte pra classificação Porque aqui é no mínimo de 10 e no máximo de 15, certo? No mínimo de 10 e no máximo de 15 Então a gente tá acompanhando aí, o Walter Xavier vai subir pra Pra Descer na rodada A gente tá acompanhando aqui, galera A disputa é muito acirrada, 25 vaqueiros passou No meio desses 25 nós temos os 4 vaqueiros que estão brigando pro título Um dele é o líder, o Zé Barreto, tá aí agora O Zé Barreto, o Delvano também com a chance O Renato com a chance E o vaqueiro gera a guerra com uma chance Então assim, nessa rodada aqui Ó, o Carlão já desceu em uma, montando o absoluto roxo Apresentando o Parau, pega o Parau, já fez em uma, vai voltar pra outra O Joãozinho Cambota já desceu nessa rodada, fez em uma Vai voltar pra outra E eu vou por aqui informando a vocês quem é os vaqueiros que estão fazendo Na rodada aqui no Parque Maria da Luz Galera, o momento aqui é tenso Entre esses 4 vaqueiros, é tenso porque já houve aí na primeira rodada Duas pedidas de boicontra Uma do vaqueiro Delvano e outra do vaqueiro Zé Barreto Então com isso, os nevos vai a flor da pele O Vitor Rayara passou só com uma na rodada Vamos ver se ele vai fazer na rodada aí agora Delvano já tá subindo pra esteirar pra o vaqueiro Peixe na Lama O Peixe na Lama vai descer daqui a pouquinho E a gente tá por aqui acompanhando Tá por aqui o Carro do Manco da Bahia Pokémon Por aqui os cavalos do peixe O peixe passou com as duas Desceu, já fez em uma Certo? O peixe já fez em uma aí Falta correr a outra Sabe se o peixe não passa com as duas, né? Mas vamos por aqui Galera que não é inscrito no canal Se inscreve aí, compartilha com os amigos Pra você não perder nada E ficar por dentro de todas as informações Nessa madrugada aqui nos bastidores da categoria profissional Eu tô por aqui pra trazer pra vocês Essas informações em tempo real Pra que vocês possam acompanhar aí com a gente, tá? Juninho de Corrêa que se apresenta No outro lado, o super-role Delegação do Arantá, Brunelce Outro gol foi partido dessa Tua etapa, Juninho, vai dar um Juninho de Corrêa lá dentro No teu fã de Alvenda Arantá, Brunelce Que me mete vir Vai na volta, Juninho Com o super-role Trega no dedo da canhota, Juninho Juninho de Corrêa também acabou de perder Agora como vocês viram, né? E tá vindo aí o Zé Barreto O Zé Barreto vai vir aí agora Pra rodada Galera, nessa rodada Que ele tá fazendo, eu acredito Vai classificar Quem fizer nessa rodada Já garanta aí a classificação Então aqui agora tudo é decisivo O Renato de TT Desceu na rodada Perdeu Falta descer aí Ele estreou O Delvando O Zé Barreto Que vai aqui no Jera Guerra O Delvando desceu agora Esteirando pra o Vitor Rara O Vitor Rara também perdeu Tá, trocou Trocou de cavalo agora E o cavalo de esteira Que era do pai do Zé Barreto Foi medido pra o Arantá E o Delvando já arrumou Agora pro pai do Zé Barreto Esteirar pra o Zé Barreto Então o Zé Barreto Já tá subindo aí Pra esteirar pra o Zé Barreto E nós vamos acompanhar aí Como é que vai ser a apresentação Do nosso menino Prodisco Como a gente costuma chamar O Zé Barreto Que até o momento Lidera o campeonato aí Numa vantagem aí De 15 pontos Do Vaquero do Alvando A meio de 20 pontos Do Vaquero do Jera Guerra Zé Barreto na pista aí Tudo pode mudar Nessa carreira aqui Tá gente O Zé Barreto tem a obrigação De fazer seu boi Pra dar continuidade aí No campeonato Então vamos embora O Lido tá na pista É galera Esse boi do Zé Barreto Aí já muda toda a história Já dá ele aí 10 pontos Nesse boi do Zé Barreto Já garanta aí A classificação Na reta final Aqui do Parque Maria da Luz O tratador tá por ali Puxando o Apolo Izigo Tentando fazer o animal Né Desemboçado Pra mim Já o Zé Barreto Tá por ali no telefone Junto com seu pai Sérgio Nuno E a gente tá acompanhando Aqui agora A adrenalina Que tá passando Em cada competidor Por aqui os animais O Vitor Rayara Os animais Do peixe na lama Tá aqui O peixe na lama Passou apenas Só com uma senha Na rodada O peixe na lama Também já tá classificado O Renato Não fez na rodada O Renan Acabou de descer Também fez na rodada aí E o Joãozinho Cabota Acabou de passar Com as suas duas inscrições Colocou na primeira E agora Sem fazer e valer Na segunda Estirado pelo vaqueiro Vitor Rayara Galera Nove duplas fizeram O resto é seis correios O máximo aqui é quinze Então já tá classificado Aí o Joãozinho com dois Já pode dizer Que já tem duas chances Aí na final Viu? O Vitor Rayara Tá usando O Vitor Ray Tá usando os dois Animais de esteira Tá usando o animal de esteira Aí do Neguinho Zezito E usando a Mirage Cartel Pra estirar Pra o Joãozinho Cabota O Joãozinho Passou com as duas senhas Montando o Zark Rob Vamos ver quantas duplas Vai fazer nessa rodada Tá galera Vamos ver Vamos ver Vem Fora do Delvano agora Delvano na pista Aí agora Esse aqui é o boi Que dá a chance A ele aí De classificar Vamos ver Se ele fizer Classifica Se ele perder Aí tá fora É galera Valeu o boi Do Delvano Ele já garanta Aí pra quarta Rodada agora Já garanta Também aí Dez pontos Já garanta A classificação Então Zé Barreto E Delvano Já se encontra Classificado Renato TT Perdeu Mas o Delvano Acabou de fazer Valer aí Restando O Geraguerra Também descendo A rodada aí E nós vamos por aqui Acompanhar Como é que vai ficar O final dessa rodada Contra as duplas Vai fazer aí Delvano Acabou de classificar aí É expectativa aí Muito boa Pra ele Ele que tá A 15 pontos Do líder do campeonato E o líder do campeonato Também já fez na rodada E o Zé Barreto Pode sair daqui Com a mão na taça Se o Zé Barreto For campeão aqui Gente Ele sai daqui Com a mão na taça Só pra se consagrar No Parque Milano Em Caruaru Mas caso contrário O Delvano Ou o Geraguergão Primeiro lugar aqui Ultrapassa o Zé Barreto O Zé Barreto Perde a liderança Então tudo aqui Pode acontecer A gente vai acompanhar Aqui agora O vaqueiro Geraguerra acabou de descer Também confirmou Sua passagem aí Acabou de fazer na rodada Então os três Já estão na rodada aí Garantidos Viu gente Galera Deixa eu explicar pra vocês Foram rodando Foram rodando Naquela rodada Que eu tava falando Colocou 12 Voltou os 12 Colocou 6 Voltou os 6 Colocou o Delvano E o vaqueiro Renan Tobias Só que o boi Do Renan Tobias Foi pedido contra Pelo vaqueiro Vitor Raiara E eles estão aqui Esperando Caso o boi Do Renan Contra o Nivado Volta aí Delvano Nomeida E o vaqueiro Renan Tobias Pra mais uma rodada No meu ponto de vista Do ângulo que eu tava Eu não vi o boi Soltar a mão Mas em outro ângulo Pode ser que as câmaras Mostrem que o boi Soltou a mão Do chão Do ângulo que eu tava Não deu pra ver Que o boi Soltou a mão Então é um boi Muito difícil de julgar Do ângulo que eu tava Na minha câmara Daria pra dar um zero Mas só pela minha câmara Não dava pra ter Um resultado exato Então vamos esperar O juiz julgar esse boi Com mais clareza Como eles tem Mais câmaras A gente vai esperar aí Sair o resultado Do boi aí Que tá sendo julgado Pelo juiz de alternativa Nesse momento aí Saiu o resultado Do boi aí O boi do Renan Tobias Volta zero E o Delvando Se consagra campeão Aqui da etapa Do parque Maria da Luz E assume a liderança Comenta aí a dele Agora de agradecimento Joelhos dobrados no chão E agradecendo aí Ao pai criador Do céu e da terra Pelo momento As imagens pra vocês aí Gente Agradece com muita linha Aquele abraço de sempre É galera É galera Para levar a final Para levar a final Para o parque Milano em Caruaru 25 pontos de vantagem aí É o novo líder do campeonato Betri Portal Vou encerrando por aqui Vou encerrando por aqui E agradecendo a cada um de vocês Vocês fiquem aí Com as imagens do Delvando Subindo para entrar na pista Para receber o título de campeão Do parque Maria da Luz Vamos sendo Gordelena Vamos sendo Gordelena Eu vou encerrando Gordelena Viu Obrigado a todos Que compartilharam O trabalho Que é o final de semana Aqui Desde sexta-feira Que estamos aqui Na manhã da noite Obrigado a todos vocês